Barack Obama tornou-se no primeiro candidato à presidência dos Estados Unidos a votar antes da data de ir às urnas. As eleições presidenciais norte-americanas acontecem dentro de uma semana e meia, mas os candidatos tentam convencer os eleitores a votar antes de 6 de novembro. O sistema beneficiou Obama em 2008 e parece estar a beneficiá-lo de novo. Uma sondagem da Reuters Ipsos mostra uma vantagem confortável do ainda presidente dos Estados Unidos sobre o republicano Mitt Romney. 54 contra 39%. Durante uma entrevista à MTV, o democrata Obama não desperdiçou a oportunidade de piscar o olho ao eleitorado mais jovem. O voto antecipado permite na reta final uma maior concentração dos esforços nos eleitores indecisos. Até lá, Mitt Romney aposta no papel de outsider, à semelhança do que o próprio Obama fez em 2008. No estado-chave do Iowa, Romney comprometeu-se a reduzir o déficit e criar 12 milhões de empregos. Muito obrigado. 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 Obrigado.